A CIDADE NO BRASIL 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 Nós estamos a morrer Música 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 Lá nas suas asas Música 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 A gente às vezes sente sofrer, trouxer e dançar A nossa festa, amigo, vai ser bonito como eu Como você, a pessoa santa, solte a sua esfera Chegou, cai na batalha, vem com a sua flecha E leve com você, mas eu sou uma jovem E leve esse fogo, e não leve sono A gente às vezes sente sofrer, trouxer e dançar Oh, 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 oh A gente às vezes sente sofrer, trouxer e dançar Eu, meu pai, meu pai e eu, música dos anos 60 Eu, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai e eu, música dos anos 60